E aí DJ LZ, dá diga e maravilha isso, melhor ninguém faz, tá ligado? Aí, o DJ Favio do moleque é forte, o moleque é o bravo da bravo da bravo da puta, E aí DJ LZ, dá diga e maravilha isso, melhor ninguém faz, tá ligado? Flor das a escondeu, eu dalej, mamá, não tá, get me doisteira Mamá, não tá, get me doisteira Mamá, não tá, get me doisteira O que é isso? Que eu quero ver se tu mais Eu quero ver se tu mais Seja mais Não posso ter muito dado e dado Se não vai Não me amar O trem tem que eu posso Não é que ele tem que Mas com a minha esposa Chegou da fruta Ela já muda a palma Pernando a solvada E me sacada A ponte Eu fico Pra querer Eu fico Que eu quero ver se tu mais Ela já muda Com a minha esposa Eu fico Pra querer A que Ela já muda O trem tem que eu posso Pernando a solvada O trem tem que eu posso Pernando A minha esposa Precisa Eu não faz Eu não tenho E aí, kelizinho, dá-te que parabéns, melhor ninguém faz, tá ligado? Aí, o editor DJ Fabio, o moleque é foda, o moleque é o bravo da bravo da bravo da putaria.